Olá, meus amores! A paz de Deus a todos, desejo e espero que todos estejam bem. Graças a Deus aqui estamos todos bem. Este é meu canal Nea Flores e no vídeo passado eu prometi para vocês que eu ia gravar um vídeo mostrando as minhas flores pendentes. E agora eu estou aqui gravando para mostrar para vocês as minhas lindas. Então, meus amores, eu vou começar daqui, ó. Lá em cima, naquele vasinho preto, eu tenho uma flor de maio. Naquele cantinho eu tenho uma folhagem muito linda, maravilhosa. Ali, verdinho, é uma sambambaia, duas sambambaia e três sambambaia. Aqui eu tenho esse lindo aqui, ó, que é a barba de Moisés. Olha o tamanho que ele está. Tenho também dois pedaços de tábua ali com chifre de veado que meu esposo plantou e colocou junto com as minhas pendentes. Eu tenho esse cravo lindo aqui, ó, pendente, muito maravilhoso. Lá em cima eu tenho aquele vaso lindo ali, ó, de peixinho. Aqui eu tenho mais essa verdinha linda aqui, ó. Também esqueci no momento o nome dela. Aqui mais abaixo eu tenho essa linda aqui, ó, que ela aparece bastante com a colher de cobre, mas ela é pendente. Eu tenho essa linda aqui, ó, nesse vasinho. Tá vendo como ela é linda, olha? Veja de perto. Depois, atrás dela, eu tenho outra linda ali, ó. Tá vendo? Aqui em cima eu tenho essa sambambaia maravilhosa. Olha o tamanho dessas sambambaias. Ela tá linda, linda, linda mesmo. Ela é muito fofa. Depois aqui eu tenho essa maravilhosa, olha. Essa é maravilhosa, olha. Ela é variegata. Ela é roxinha embaixo, olha que linda. Olha a pendência dela, que linda, olha. Onde que ela vai. E a folhinha em cima é roxa, verde, limão. É muito fofa, gente. Aqui eu tenho essa pendente maravilhosa também. Olha como ela está linda. Linda, linda mesmo. Ali atrás tem mais uma variegata. Olha ali. Lindo o vaso ali atrás, olha. Depois, nesse canto aqui, eu tenho a roxinha. Olha que linda essa planta roxinha. E lá atrás, meus amores, olha. Aqui atrás, eu tenho mais uma folhagem. Olha como ela está grande. Muito, muito linda. Aqui, eu estou com bastante dificuldade de gravar, porque está no alto, né? E fica meio complicada para a gente gravar. Mas olha só essas lindezas. E elas também estão... Bastante altas. E estou tendo dificuldade para gravar, tá bom? Mas estou fazendo o melhor para vocês. Elas estão muito lindas. E elas também estão bastante montuadas, porque o espaço é pequeno. Aqui é a minha edícula e elas estão penduradas aqui, no final da edícula. Aí, elas estão ficando muito altas e bem montuadinhas. Porque é tantas plantas que eu amo, que estão ficando montuadas. Mas é assim, meus amores. Elas estão lindas, lindas, lindas mesmo. Olha. Olha que coisa mais maravilhosa que elas estão. Então, é isso. Uma unvidinha para vocês. Espero que vocês gostem. Ative o sininho. Compartilha. Se inscreve. E é isso, meus amores. É o que eu tenho para vocês hoje. Mas estou muito feliz e contente por poder mostrar as minhas lindas para vocês. Esse é um prazer muito grande que eu tenho. Porque eu amo mexer com elas. Eu amo cuidar delas. Eu amo fazer vídeo. E isso é uma terapia para mim. Eu sinto muito, muito bem. E então, por isso, eu gosto de compartilhar com vocês que amam essas lindas também, né? Então, nós estamos juntos aí. Cuidando dessa chiqueza, né? Então, é isso. Um abraço. Um beijo no coração. Tudo de bom na sua vida. Bastante saúde. Primeiramente Deus. E depois tudo Ele fará. Então, é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.